Música Senhoras e senhores Com vocês O sabichão da escolinha Com voz de sessão da tarde Emissos O neto Boa noite humanos Me responda com sinceridade Se eu fosse assim Vocês iam gostar de mim Assim mesmo Fala sério, eu não porra nenhuma Deixa eu tirar isso aqui Que tá me doendo até nervoso Como é que eu tiro isso aqui, pelo amor de Deus Pronto E aí gente Como é que vocês estão? Tranquilos? E aí, estamos aqui em mais uma live Um prazer enorme estar aqui com vocês Aliás, sempre um prazer E como é que vocês estão? Me contem aí Cara, olha só Eu tô um quiabo Só de ter feito essa coisinha Eu já comecei a suar Cara, aqui em São Paulo tá um calor Um pouquinho anormal, eu acho Sabe? Quem é aqui de Sampa Não concorda comigo, não? Cara, que coisa de louco Eu já vejo uma galera aparecendo aqui Dublapédia Pessoal bacana O Danilo Marques Que é muito fã Acho que do Rei Leão Cris Fagnani A Franci Francinete Prazer estar aqui com vocês, gente Prazer enorme Minhas lives têm dado ruim, né, cara? Ou a galera cancela A última live Com o grande Alexandre Otônio O Alotone Do Nerdcast Porra, bicho Muito problema de conexão A gente não conseguiu 10 minutos de live Não valeu Vou ter que marcar de novo Vou combinar com ele de novo Porra, ele é um cara ocupado, cara E, porra, muito chato isso, bicho Fica caindo Nossa, muito irritante Mas, enfim, vamos levando, né? Vamos levando da maneira que dá E... Bom, deixa eu chamar aqui, então, cara Deixa eu ver aqui ela Deixa eu ver se ela já entrou aqui Já deve ter entrado Chamar a nossa convidada E... Mas, olha só Eu queria falar, antes disso Que, na segunda-feira O Renato Tortorelli vai estar aqui O grande Tortinho Comediante aqui de sampa Muito figura Tortorelli é o famoso Mal dublado, né? Ele é aquele cara Que a voz não encaixa Ele é aquele italianão Tipo soprano Sabe? Típico italianão Só que a voz dele é... E aí, Nisão? Beleza, mano? Como é que tá? Tudo de bom? Porrei A voz não... Quando eu conheci Eu falei Cara, eu tava esperando O Rogerão Aquela coisa Meio paulistão E... Cara, a voz dele Muito figura, cara Muito engraçado Ele Com certeza o papo Vai ser muito divertido Apareçam aqui Vai ser às dez da noite Eu aproveito e faço o seguinte Eu já vou chamar a Miriam aqui Mas, ó Esse aviãozinho Que tá aqui Chama aí uma galera Pra vir pra cá, gente Pra assistir aqui a live Que vai ser show Olha, cada um de vocês Se cada um de vocês Chamar cinco pessoas Pra vir pra cá Eu já vou ficar feliz Né? Vamos dizer que dessas cinco Sei lá Vamos ser otimistas Mas três, duas Venham Porra, tá ótimo Né? Chama aí, porra É só ir no aviãozinho aqui Vai lá, tá? Então, gente Deixa eu chamar ela, cara É... Nossa, gente Deixa eu lembrar aqui Como eu conheci ela E tem muito tempo, cara Oi Oi, oi Tudo bom? Tudo bom, querida? Quanto tempo, né? Tudo jóia Nossa Bota tempo nisso, né? Que louco Já tinha bastante tempo Que a gente não se via Porque a gente se conhece Nem se fala, né? Mas olha só Acho que a gente se viu Aham É verdade É verdade Eu no ambiente É... Porra, já começou Só a travar Hum, tá travando um pouquinho Você lembra onde foi a última vez A gente se viu? Foi na Feira Erótica, né? Isso Fui lá prestigiar vocês Foi com o Mário lá Prestigiar vocês Foi, foi E o Mário falou aqui Falou É, eu te vi lá na sua barraca Achei bem engraçado isso É, os estandes, né? E a barraca é ótima Exatamente Mas aí, contigo Como é que tá? É, eu tô Super feliz em casa Quer dizer, assim Trabalhando em casa Feliz por poder trabalhar em casa É, montei meu home studio aqui em casa E tô dublando de casa Dirigindo de casa E tá Tá legal, né? Tô, assim Neurótica Querendo Sair de casa Pra... Né? Mas tô em casa Ainda tô Não saia de casa Saindo o mínimo possível Né? Vou ao médico Vou no mercado Enfim Mas não tô Super saindo, né? Complicado E aí, eu tô trabalhando de casa Que, graças a Deus Isso Isso É uma coisa que foi muito boa, né? Assim Eu acho que Diante de toda a polêmica E de toda essa história Que o moto causou O que é normal também É uma coisa muito nova, né? Uhum Mas, pô Dentro dessas circunstâncias, cara Foi achado uma forma De se fazer Sem a gente se expor Ninguém, né? O técnico Diretor Né? Exatamente Os profissionais Do estúdio Né? E... Enfim É E essa coisa De falar que o remoto Veio Pra tirar O estúdio Ou o diretor Ou o técnico da jogada Não existe Não existe É o contrário O estúdio Eu acho que tá tendo Muito mais trabalho Assim Porque a mixagem É Ela Ela tem mais trabalho Né? Porque vai ter que equalizar Todas as vozes É O diretor É super importante Continua sendo O técnico Importantíssimo O estúdio O estúdio Pra organizar Tudo isso A mixagem Enfim Eu Pra Na minha cabeça Continua tudo igual Só que eu tô protegida Dentro da minha casa Né? Com certeza Com certeza E tem outra coisa O estúdio A gente precisa dele Porque o estúdio Ele tem Os clientes Né? Então É Então a gente realmente precisa Né? Tudo bem que tem alguns clientes Que alugam o estúdio E tal Mas Mas como você falou Vai precisar A finalização É muito importante E Claro E essa coordenação Né? Essa coordenação Das coisas Mesmo Na verdade Continua Porque Gente Pra quem não sabe Continua tudo igual A dublagem Assim Porque Não é uma questão De você gravar O texto E mandar os arquivos É uma locução Quando você tem uma locução Uma coisa assim Né? O remoto Exatamente Você está ali Através de um software Com o diretor Num ponto O técnico No outro E você ali E os três Simultaneamente Né? Gravando ali Exatamente Juntos Com hora marcada Com tudo Isso Então na verdade É E pros estudos Pararem a pensar É Tem muitas vantagens Né? É muita É muita economia Né, cara Que tem pra isso Né? É E também Você pode Multiplicar As suas As suas salas Digamos assim Né? Que você tem Ah, eu tenho Uma casa Com dois estúdios Nesse método Você tem Dez estúdios Se você tiver Dez técnicos E atores suficientes Né? Então assim Eu acho que é uma boa Pra todo mundo Acho que é uma Coisa muito boa Pra todo mundo E eu Eu fico muito orgulhosa Porque eu tenho visto Trabalho já Na TV Né? É Que eu dirigi Remotamente E Ontem eu vi um trailer Foi até engraçado É Eu vi uma publicação No Instagram É Falando Ah, alguém tem que morrer Novo Lançamento da Netflix Uma minissérie Miriam Fischer Confirmada Na dublagem Aí eu Hã? Aí eu Qual? O que é isso? Aí eu fui lá ver Realmente Uma minissérie Super legal Que eu faço Uma das principais E não lembrava E foi há pouco tempo Uma memória horrível E tipo assim Foi no meu Já em casa Sabe? Aí eu vi o trailer Eu fiquei tão orgulhosa Eu fiquei tão feliz Sabe? Nossa É bom demais Saber que tá dando certo Muito legal Gente, obrigada Olha Tô vendo aí gente Falando um monte de coisa carinhosa Muito obrigada Ai, que legal O pessoal aqui Super carinhoso mesmo Nossa, que fofos E com certeza Vem uma galera Também do seu lado Pra nos assistir O que é com certeza maravilhoso Agora Quando eu vi também A primeira coisa grande Que eu fiz Remoto É muito mágico Você tá em casa assistindo E sinceramente Pelo meu ouvido Não vi diferença nenhuma De falar Nossa, mas tá meio assim O som Ou então um tá Você vê que um é estudante O outro Normal Tá vendo um filme normal Um filme dublado normal E tá aqui Exatamente Foi feito aqui Eu vi um desenho Que eu dirigi Que eu dirigi Chamado Bicho Eu fiquei impressionada Porque na verdade A metade foi feita Em estúdio E a metade Foi feita Em home Porque no Rio Eu acho que em São Paulo Menos Mas no Rio Já tem muita gente Indo pra estúdio Há muito tempo Então assim É uma opção Quem tem Home Grava em home Quem tem Quem não tem E quer ir ao estúdio Vai Né Só que nem todos os estúdios Estão aceitando Fazer em home Né Então assim Eu tenho perdido Bastante coisa Bastante trabalho Por isso Mas eu realmente Foi uma opção minha Não sair de casa Até Talvez até Eu aguentar Ou a vacina Enfim Mas eu acho que dá pra aguentar Porque tem muito trabalho Em home também Sabe Então Dá pra ficar em casa E eu já me desapeguei Ah É a sua boneca Fulana de tal Aí eu Que pena Não vou poder ir Quer gravar em home? Não Não dá O cliente não quer O estúdio não está querendo Ok Foi uma opção minha Realmente Não gravar Em Presencial Ok Perco Mas Perco aqui Ganho ali É a vida Né Sim Para pra pensar também Ganha muito um giro também Né Porque o que acontece Como você não tem um deslocamento Você pode fazer muito mais horários Muito mais escalas Como se fala aqui em São Paulo É Escalas Já Já está enturmado Né Niso? Já absorveu O palavreado de São Paulo É muito legal Eu morei aí Quando eu tinha 20 anos Eu fui fazer uma peça Chamada Porcos com asas E fiquei um ano morando aí Foi maravilhoso No final Eu não sabia o que fazer Se eu ficava em São Paulo Se eu voltava pro Rio Cheguei a dublar também em São Paulo E foi maravilhoso Agora era engraçado Porque o técnico falava assim Tá chiando demais Eles acostumados com o S Paulista Tá chiando demais Eu acho que era a única carioca ali Foi muito engraçado Muito engraçado Aí eu comecei a maneirar Na chiaderta Mas foi uma época A gente Não, São Paulo é tudo de bom, cara Tudo bom E o pessoal Galera da dublagem Que gente boa O pessoal aqui é O pessoal aqui é todo As figuras Como em qualquer Meio de dublagem Tem muita figura, né? Aquelas figuras Ah Pode falar Você respondendo as coisas Bom Quanto tempo de dublagem Uma pergunta interessante É 43 anos Mas eu comecei muito jovem É verdade Eu comecei aos três 43 foi 77 77 Eu comecei em 83 Eu comecei em 83 Eu me lembro Quando eu comecei Você já era Você já era Já estava Sólida no Já estava Sólida no Alguém está pedindo Para aumentar o volume Eu não sei aumentar o volume Do microfone, cara Eu sei aumentar o volume Do que eu estava falando Bom, mas enfim Mas você sabe onde é Que eu te conheci Na verdade? Eu não te conheci na dublagem Onde? Eu te conheci criança Do Deu uma Bexiga Lembra que você fazia? Sim Sim Eu fazia neta do Bexiga Com seu pai Ai Que saudade Exatamente Nossa Nils Aconteceu uma coisa Tão engraçada Porque seu pai Ele Ele tinha uma memória Incrível, né? Tinha Assim Ele olhava o texto E decorava Ai eu estava Trabalhando com ele Ai deu um Aquele branco Assim, né? Ai, claro Que todo mundo achou Que eu tinha errado Porque o Chico Não errava o texto, né? Ai ele Não, não, não Peraí Foi a menina não Fui eu E tinha sido ele Mas imediatamente Era uma coisa assim Todo mundo me olhou Não, não Peraí Não foi a menina não Fui eu E eu também Eu não errava texto Sabe? Eu decorava Assim Realmente Uma memória excelente Acho que eu gastei tudo lá Naquela época Porque agora Ah, é o HD Ele vai O HD Ele vai Né? Vai enchendo Ele vai ficando mais lento Normal Olha, o Hugo está Perro Ah 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 Depois eu vim te conhecer Depois lá na Telecine Eu já entrando na dublagem Mas a Telecine lá do Do Da Central Lembra? Sim Lembro, lembro Eu me lembro Eu dublei muito lá Muito Dublei muito Eu me lembro Era muito engraçado Que Lá não tinha coisa perto E lá era um lugar até meio Perigoso, né? Pra ficar saindo e tal E aí eu me lembro que Às vezes eu ficava tanto tempo lá Aí a Tereza Não sei se você lembra dela Que era a minha outra mãe Né? Que eu tinha Tem minha mãe até hoje A Tereza que Deus a tenha mesmo Aí ela levava jantarzinho pra mim Levava as coisas Porque lá a gente não tinha muito onde ir Eu dublava muito lá Foi uma época muito boa Era ruim mesmo o local Aí quando eles mudaram dali Foi muito bom Muito legal Ai, bons tempos Mudaram pra assistir a Cine Vídeo hoje, né? É É Sim Eles mudaram pra Cine Vídeo E depois foram pra Glória Lembra? Foram pra Glória Isso Terminou ali, né? É Terminou ali Infelizmente Muita coisa lá, né? Muita coisa lá, né? Muita coisa lá Maravilhosos Juntos Ai, que lindo, gente Silvio, obrigada Danilo Lá, Carve Oi Nosso colega Nathalia Ai, gente Quanta gente fofa aqui Ana Carolina Danilo Obrigada, gente Vem cá Mas eu lembro Você Na dublagem Você começou na Engels? Ou não? Não Até foi uma pergunta Que fizeram aqui Na verdade Eu comecei na Perifilmes Em 77 Com a Ângela Bonatti Ela foi lá Eu na época Fazia novela Fazia novela Na Rua Lise Eu fazia novela Na Globo E a Ângela Parece que me viu Em alguma coisa Ou foi lá E perguntou pra Guta Uma indicação De uma menina Porque criança Não dublava Naquela época Tinha assim Pontualmente Nos filmes da Disney E o Telmo Dirigia crianças Mas não era uma coisa Contínua Então a Ângela Foi lá na Globo Que ela queria Uma pré-adolescente Pra dublar Uma pré-adolescente Numa série Chamada Família Que foi pra TV Bandeirantes E aí eu fui Quase morrer De nervoso Tinha tanta falta de ar Que nem cabia na roupa Aí fiz o teste E passei E aí comecei A dublar na Perifilmes Até demorei um pouco Pra ir pra Herbert Aí veio também A greve De 78 Eu fiz greve também Eu tinha 14 anos E não sabia exatamente Do que se tratava Mas eu sabia Que se meus amigos Estavam parados Eu tinha que parar também E aí fiquei um tempo Sem fazer E depois da greve Eu voltei Aí fui pra Telecine A Perifilmes Também acabou E depois de um tempo Eu fui pra Herbert Mas foi uma época Muito legal Era uma época Muito boa Você foi direto pra Herbert Ah não Você começou na Telecine Você começou na Telecine Ou começou na Herbert Primeiro Telecine O primeiro filme Que eu dublei profissionalmente Assim mesmo O filme normal Foi na Telecine Lá ainda Na central Direção do Ogala Era o Ogala E o Walter Que dirigiam lá Sim O Walter Maravilhoso Nossa Maravilhoso Maravilhoso Depois eu trabalhei Na Peri Depois eu trabalhei Na Peri Duas vezes na Peri Ah Você chegou a pegar a Peri? Ah Sim Me lembra A cozinha da Peri Lembra? Tinha uma cozinha enorme Sim E tinha um negócio Que falavam Que lá Eu morria de medo Porque diziam Que lá tinha uma freirinha Que ficava lá Porque lá tinha sido Um Um convento E aí tinha uma freirinha Que aparecia Que muita gente via E aí eu morria de medo De ficar Eu não ficava sozinha lá Porque eu era muito jovem Eu ia com a minha mãe E tal Com meu irmão Eu ia sempre acompanhada Com a Tereza Minha outra mãe Mas eu Não ia Eu ficava Muito assustada Com isso Aí a Peri Saiu de lá E tal E hoje em dia Eu acho que a freirinha Se encontrou Porque virou um centro espírita Então ela deve ter Devem ter encaminhado ela Lá era uma casa de tolerância Lá era uma Foi isso também? Uma das famosas Um dos famosos puteiros Da Rua Alice Que a Rua Alice Ele era todo de É E foi engraçado Olha só A primeira vez que eu fui Ali na Rua Alice Eu subi Com a minha mãe A gente subiu a ladeira E a gente passou Do número Porque Acho que era Treze anos Eu não lembro mais Do número Se eu lembrasse Ia ser engraçado Aí eu passei Do número A gente passou E foi numa curva E tinha uma mulher Numa janela Aí a gente Perguntou pra ela Aí ela falou Ah é ali Então a gente Ah muito obrigada Aí depois a minha mãe Falou Poxa Filha Sabe onde a gente Foi perguntar? Eu acho que ali Era o puteiro Onde a gente perguntou Minha mãe não falava Até hoje Minha mãe não fala palavrão Nunca ela falaria Essa palavra Mas ela Ficou meio Balançada Assim É né Muito engraçado Muito bom Casa da Luz Vermelha Olha quem está aqui O Isaías O Isaías Do Dublagem Brasileira Oi Isaías Que legal Obrigada Por tudo que você faz Viu Muito legal Muito obrigada Isaías é desses caras Que fazem um trabalho Incrível De divulgar Divulgar o trabalho Da gente Nossa Muito legal Muito obrigado Foi namorada de aluguel Que a gente fez Foi muito bom Aquilo né Muito Muito E naquela época A gente dublava junto Era bem legal Muito legal E outro Foi muito Foi muito marcante Foi Muppet Muppet Foi uma coisa Que aconteceu ali Nossa Que coisa Que coisa Maravilhoso Muppet Babies Era um grupo enorme Gente A gente dublava A gente dublava Dublava todo mundo junto Às vezes O meu horário Era de oito da manhã Meia noite Só que tipo Sete Oito horas da noite A gente já tinha acabado Aí o monja falou assim Sai de costas Sai de costas Pra ninguém saber Era muito bom E tipo assim O almoço A gente sempre Tava tão adiantado A coisa rendia tanto Que ele dava almoço De duas horas A gente ia almoçar Você lembra Nilo Tinha uma churrascaria Na Conde de Bonfim Esqueci o nome Mas a gente almoçava lá Cara Era uma coisa Tão bonita Uma união Era uma união Era muito legal Bem diferente Nossa Era muito bom E eu acho Que essa coisa De estar junto De Na bancada Dividir a bancada Estar lá no pátio Enquanto espera Pra entrar Isso unia muito a gente Né Fazia a gente Mais amigo Com certeza Era muito bom Hoje em dia A gente encontra as pessoas A gente encontra A gente cumprimenta As pessoas Na verdade O cara sai do estúdio Oi, tudo bom? Como é que é? Outra pessoa Praticamente sai Muito raro É verdade A gente nem sabe Ah, a Bia Barros Está aqui lembrando O restaurante da Globo Lembra? Porque lá na Herbert A Herbert Riches Era lugar Alugava os estúdios Grandes dela Para a Globo O Herbert tinha dublagem E tinha três estúdios Enormes De filmagem Que ele alugava Para a Globo Então a parte Do bar De restaurante A gente chamava De Globo Porque era A rendua ali Isso Que alugava lá Era muito bom Era muito bom Foi uma época Bem legal Porque hoje em dia A gente pergunta assim O remoto Com toda certeza Esperando Embora a gente saiba Que o presencial Não vai acabar Tem projetos Que tem que ser Mas Não cara Você não vê mais Hoje eu trabalhei Com uma pessoa Ideia Conheço É verdade É verdade É verdade É Não E tem pessoas Que eu não conheço Ainda Né Assim Antigamente A gente conhecia Todo mundo Né Tem pessoas Que eu nem conheço Né Ah você conhece O fulano E tal Exatamente Como o mercado Cresceu muito Também Né Automaticamente Cresceu muito O número de gente Né Você precisa Realmente De mais Não dá Para você Suprir esse mercado De hoje Com aquele número De pessoas Que tinha Né Naquela época Exatamente Então automaticamente É muito mais gente E a gente passa A não conhecer As pessoas Muito mais estudos Né Exatamente Deixa eu falar Olha Pediram aqui Para eu mandar Um abraço Para o padrasto Miner Não sei se eu falei Direito Então um abraço Para o Miner E o Danilo Queria um oi Com a voz Da Miner Ah então Um abraço Para o Miner Ó falei legal Obrigada Grande abraço Querido Valeu Miner E o Danilo O Danilo O Danilo Marques Ele é muito fã Do Rei Leão É isso Ele está pedindo Um oi Isso Pequenininha Foi pequenininha Olha Eu não me lembro Da voz dela Mas eu vou falar Alguns Para você Tá Ela já era adulta Não era Então Oi 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 Alguma de ser Oi Alguma de ser Tem várias Mardena Mardena Alves Ah Fala Você gravou Você vai pegando A ondinha Cada Naquela Você separa Você vai ter Um oi É Você vai ter Um oi Né Você fez Ah Eu fiz Com o Luiz Carlos Ninho A gente fez Sábado Alucinante Que eu tinha New York City Discoteca Eu ia Nessa boate Eu ia Na matinê Da New York City Domingo Às 5 da tarde Pois é Eu Nunca tinha Entrado lá Nunca tinha Entrado lá Eu não sei nem Se eu tinha idade Para ir na matinê Eu tinha 14 anos Não sei se E eu sempre Mas eu sempre fui Eu tinha 14 Com aparência de 10 Tinha 18 Com aparência de 15 Enfim Sempre Parecia mais novinha Né Então E eu nunca tinha ido Nessa Na New York Sempre quis ir E aí a gente Foi filmar lá E o DJ Ensinou para a gente Como mexer em tudo Eu mexi na bolha de sabão Eu mexi na fumaça Eu sabia ligar Todas as luzes Eu e Luiz Carlos A gente aprendeu A mexer em tudo A botar o som A tirar o som A fazer efeito A fazer Cara Foi uma realização Eu e ele Dançamos sozinhos Naquela boate Olha Foi uma coisa Esse filme foi Além de Super divertido Além de eu ter Conhecido Eu já conheci O Luiz Carlos Mas a gente ficou Melhores amigos Foi meu Best friend Para o resto Da vida dele Que infelizmente Né Acabou lá Aos 40 Né Porque senão Até a gente Ia ficar amigo Velhinho Né Continuar Foi meu Irmão Escolhido Na terra Foi o Luiz Carlos E Esse filme Além de ter Me dado Esse irmão Né Ele 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 fez Assim Foram Muitas coisas Foi meu Primeiro filme É Eu fiquei Enlouquecida Vendo a boate Né Meu lado Criança Realizada Foi muito Legal Legal A Natalia Está perguntando Como é que a gente Dirige Qual? Dirige o terremoto É Mas fala aí Do Luiz Carlos Qual foi a peça Que você fez? Eu substituei De uma peça Chamada A Tocha Na América Ah A Tocha Sim Sim Eu vi Muitas vezes Eu vi Muitas vezes E Aí Qual foi o Hétor? Eu conheci o Hétor O Hétor Ele fazia essa peça Sim Sim Eu conheci o Hétor E Nossa Cara A Vânia Alexandre Não fazia? A Vânia Alexandre Não fazia? Não A Vânia Alexandre Fazia Sem sutiã Ah não Sem sutiã E a Nádia Carvalho Também É porque era o grupo Do Mendonça Assim ali Do pai do Luiz Carlos Que ele dirigia Era muito legal Muito legal Bom Bom Fazia Mas a Nádia Fazia a tocha Na América Hã? Tá picotando Tá picotando Ah, que bom. Êêê, voltei. Não tô te ouvindo. Tá sem som. Vocês me ouvem? Você me ouve, Neso? Não. Ah, voltou. Eba! Voltou. Ah, meu Deus. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo, queridos? Vocês me ouvem? Míriam sim, Neso não? Sim, agora acho que sim. Ué, eu tô ouvindo. Tá sem som, Neso. Neso sem voz. Eu tô ouvindo você. Só ouço a Míriam. Cada hora não fala uma coisa. Você sim, Neso não. Oi, Luma. Agora sim. Acho que são muito engraçados os comentários. Oi, Vitor. Eu acho que a maior parte está dizendo que realmente não está me ouvindo. Gente, ele tá dizendo que a maior parte está dizendo... Estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Ouvindo os dois. Que bom. Ouvindo os dois. Pronto. Acho que agora sim. Beleza. Que bom. Vem, Camila. São coisas da internet. Você falou que você tem um projeto. Artistas, é isso? É. Não. Na verdade, o Robson, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, ele me procurou que o Retiro dos Artistas está fazendo uma campanha para arrecadar luvas de procedimento. Que assim, a quantidade que eles precisam acaba saindo caro. Talvez cada um possa doar uma caixa de luva, ou dividir com alguém e tal, e doar para eles. Eles vão buscar onde tiver a luva. E aí, tem o telefone deles, ou então pode entrar no retiro dos artistas, arroba globo.com. Aí vocês podem mandar uma mensagem para eles, se vocês puderem. Ou ver o endereço e enviar a luva diretamente para lá, né? De repente você compra numa farmácia que entrega, né? Se for o caso, ou eles vão buscar, né? Eu estou com o telefone deles aqui, que é 99805-8690. 9-9805-8690. Ou entrar pelo site que tem essas informações, né? Retiro dos Artistas, arroba globo.com. É um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Onde cada um tem sua casinha, onde cada um decora do jeito que quer. É uma casa de repouso. São casinhas maravilhosas. Tem umas kitnets também, que foram doadas, né? Uma verba que foi doada e eles construíram lá. É uma graça. Nosso querido Domício... Décio, eu não sei o que você está pedindo, Décio. Ah, minha fonte! Ai! Mas o Domício, nosso colega, né? Ele morou lá. Aí o Robson falava que ele fazia de lá um spa. Porque lá tem uma piscina maravilhosa que nem todo mundo frequenta, né? E ele frequentava, curtia. Ele curtiu muito os últimos dias de vida dele lá no retiro. Fez um spa de lá. Muito legal. O Thelmo também estava lá, né? Thelmo e Domício, ao mesmo tempo. Os dois. Antes, eles faleceram lá. O Domício foi velado lá também. Que louco, cara. Que legal, que bacana. Se vocês puderem, depois que passar essa pandemia, se vocês quiserem ir lá visitar, lá tem um brechó maravilhoso. As pessoas doam muitas coisas para lá. Muitos artistas doam coisas. E tem um brechó super legal também. Além da festa junina já tradicional. E eu acho que quando essa pandemia passar, vale a pena visitar, sabe? É muito bonito. É muito emocionante. Gratificante, né? Gratificante. Muito. Eu já fiz show lá uma vez. É muito bacana. Tem muitos anos já, mas... Aliás, Niso, a gente tem um projeto de fazer algumas coisas lá. Inclusive, show. Fazer esquetes. Fazer música. Levar presente. Cada um adotar um para comprar um presente. Ver o que eles querem. Perto do Natal, sabe? Ou mesmo no meio do ano. Porque o Natal, eles devem ganhar muita coisa, né? Mas, assim... A gente queria muito fazer um show lá. Aí, depois disso tudo, eu vou te chamar para você aí também. Sabe? Eles são muito fofos. E o Robson merece muito o nosso apoio. Porque ele é incrível. Será um prazer mesmo. Olha só. Não sei se é Rafa. Ah, Rafa. A última dublagem foi feita na minha casa. Foi feita aqui. Você gostou? Me diz aí se ficou legal. E o Décio está falando que fez um show de humor para os artistas de lá. Que legal. Foi um game. Eu dublo a área no LOL. E aí tem umas... Ai, meu Deus. Eu sempre esqueço o nome. É Skins, né? Skins. Porque aí elas mudam a roupagem. E aí tem várias falas novas e tal. E eu fiz. Fiz aqui em casa. Foi assim, muito legal. Você só vai ouvindo e gravando em cima da onda, em cima daquele grau. Você sabe que a Ari foi uma surpresa. Porque eu nem sabia como ela era. Esse resultado final é interessante. É incrível. É incrível. Obrigada, virtual Cine TV. Carlos Magno, obrigada. Vitor Fofo. Ah, o Vitor está falando que começou a jogar a diária no LOL por minha causa. Gente, eu nem sabia como ela era. Porque, assim, ela teve uma participação super pequena. Quando eu cheguei num evento, todo mundo falando da Ari. Eu ganhei um quadro da Ari. Um fã fez uma montanha a Ari. Eu falei, quem é? Não sei quem é. Aí eu fui me formando e sabendo a Ari. Fiquei impressionada com o sucesso. Muito, muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Tem uma que eu adoro. Pronto, esqueci. Até a próxima. O que é o que é o que é?